Música Vandalismo atinge 80% dos postos guarda-vidas espalhados pelas praias de Itajaí. Só na Praia Brava vão ser necessários aproximadamente 15 mil reais para manutenção e recuperação dos postos. O posto 8 dos guarda-vidas na Praia Brava está assim, destruído. Pichações, porta e janela quebradas, resultado de atos de vandalismo. Quem faz a manutenção do local é o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que no ano passado gastou cerca de 15 mil reais para consertar os postos. Infelizmente é um ato que é bastante recorrente, todos os anos a gente tem problemas, esse ano ficou mais visível porque um dos postos da Praia Brava está bastante pichado, mas a gente todo ano convive com esse tipo de problema. Segundo o tenente, 80% das 11 estruturas já sofreram algum tipo de vandalismo. O Corpo de Bombeiros também espera soluções junto à Prefeitura para minimizar os problemas. A gente vai tentar uma audiência com o prefeito municipal nessa semana para que a gente consiga iluminação, principalmente ali nos postos da Praia Brava, que a iluminação pública seja voltada também para os postos. Mas não é apenas na Praia Brava que o vandalismo é perceptível. Basta andar por Itajaí para constatar isso. Situação que é motivo de preocupação para a Secretaria de Obras de Itajaí. Já foi muito pior, mas melhorou bastante, mas ainda tem muitos problemas, principalmente em lixeiras, que é o campeão em vandalismo. Depois vem os abrigos de passageiros, também muito danificados, luminárias e lâmpadas. Os parques infantis que estão distribuídos nas praças também têm ação de vandalismo. Mas vale a pena dizer que melhorou bastante e nós temos que agradecer muito essa conscientização. Segundo o secretário, no ano passado foram investidos cerca de 20 mil reais mensais com a recuperação do patrimônio público. Ele acredita que neste ano houve uma diminuição dos prejuízos e afirma que é resultado da educação. Por isso que nós melhoramos bastante, porque nas escolas tem sido feito um trabalho em relação a isso. não só na questão de drogas, principalmente drogas, que está muito ligado com o vandalismo, na bebida alcoólica também, que está muito ligada ao vandalismo. Então, esse trabalho que está sendo feito na questão da educação é o que diminuiu bastante. Mas tem muita ligação com segurança a drogas e a bebida alcoólica, são os principais pontos que fazem com que o vandalismo ainda persista. Infelizmente, a pessoa, quando ela pratica um ato desse, ela está lutando contra o seu próprio patrimônio, né? Porque o dinheiro para a manutenção desses postos, ele é do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Ou seja, a gente deixa de comprar algum equipamento de segurança, de reformar ou melhorar alguma viatura, para a gente estar investindo em algo que é inútil, né? Boa tarde, Lacerda. R$ 17 mil por mês com gastos aí na recuperação do patrimônio público é muito dinheiro, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. E mais 15 que o bombeiro gasta na recuperação dos postos de salva-vidas, né? E aqui na nossa região. Olha, o vândalo, ele deveria ser tratado de forma diferente, na minha opinião. Eu acho que tem muitas, a gente sabe que na sua maioria, infelizmente, são adolescentes que vão para curtir, fazer zoeira, fazer farra, para deixar sua marca, para dizer que eu estive aqui, para aparecer perante o grupo de amigos, enfim, que ele considera amigos, né? E faz essas barbaridades que nós acompanhamos. Então são grupos formados, cada um querendo subir num lugar mais alto que o outro, aquelas bobagens que a gente vê também nos grandes centros. Agora, a partir do momento que tivesse uma punição mais severa, severa que eu digo, não é ir para a cadeia, não. Porque eu acho que esse tipo de punição não merece cadeia. Primeiro passo. É o tipo de punição que merece o seguinte. Quando você apreende esse menor, ou se for maior também não tem problema, você apreende ele, faz com que ele vá para a cidade, coloca uma roupa bem colorida nele, coloca um cartaz nas costas dizendo, estou recuperando aquilo que eu estraguei, aquilo que eu vim aqui e rabisquei, aquilo que eu fiz as minhas bobagens, e a dos outros também, e colocasse ele para trabalhar, para recuperar o patrimônio público. Porque eu acho que dessa forma, ele se sentindo envergonhado por estar fazendo isso, pode ser que ele tomasse vergonha na cara e não fizesse essas bobagens que a gente está vendo por aí, que é uns rabiscos que só eles entendem. Não sei que graça tem rabiscar uma parede com símbolos que ninguém entende. Agora, entre os grupos, deve saber quem esteve aqui e quem não esteve. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de punição. Eu já sei de casos de alguns juízes que dão esse tipo de punição. Bota para fazer a recuperação, bota para pintar o meio fio. Isso não é vergonha. Eu acho que nós temos que parar com esse negócio de passar a mão na cabeça em determinados crimes. Isso é um crime que, olha, é pura falta de educação. Como disse o Tacito Zanelato, já aconteceu aqui em Itajaí, está acontecendo, eu considero até um milagre a diminuição desse processo de vandalismo. Ele cita a educação. Que bom que o processo de educação e o trabalho que está sendo feito nas escolas está preparando o nosso jovem, que é o que a gente espera, para um futuro melhor. E não ficar fazendo essas bobagens aí. Dinheiro, R$17 mil e mais 15, como disse também o bombeiro, poderia estar sendo aplicado na sua, na minha, na nossa segurança e em benefício de todos nós. Mas aí tem uns gaiatos, uns bobos desses aí, que resolvem fazer essas bobagens. Isso quando não quebram, não acabam estragando outros bens públicos. É, infelizmente, só com punição. E punição que deixa esse infrator ali numa situação de, com todo respeito, humilhação pública. Entenda você do jeito que quiser. É verdade, Lacerda. E as imagens que a gente viu é uma vergonha, né? É muito complicado. E diminuiu, mas também não está ainda, né? Porque o gasto era R$20 mil, agora passou para R$17 mil. É uma redução, mas ainda tem que mudar muita coisa, melhorar, né? É o que o Tassis falou. Tudo passa pelo processo de educação. Enquanto a gente não acelerar o nosso processo de educação, principalmente na pré-escola, nessa gurizada que está vindo aí, vamos encontrar isso ainda muito pela frente. Tem uma geração, com todo respeito, que já está perdida, eu costumo dizer, que já passou do tempo de ser educada. Não tem mais jeito, não tem mais como educar. Essa aí, só com punição mesmo. Mas lá na pré-escola, para trabalhar uma geração daqui a 20 anos, que é essa geração que vai estar aí revitalizando o nosso país daqui a 20, 30 anos, dá para a gente trabalhar sim. É na pré-escola, no início do ensino fundamental, é que você consegue ainda mudar o conceito social e de civismo. Que antigamente a gente tinha matérias nas escolas de organização social e política brasileira, organização social e matérias que você tinha lá atrás que ensinavam a você a se comportar em grupo, em sociedade. Hoje em dia isso não existe mais. Vão tirando coisas do currículo escolar e as consequências são essas que a gente vê todo dia. Infelizmente, a educação se faz em casa e se complementa na escola. É verdade, Lacerda. E rapidamente você queria fazer algum comentário sobre a reportagem que a gente fez na segunda-feira sobre a Praiana? É verdade. A gente fez uma matéria sobre a diminuição do valor da passagem e eu dizia aqui que realmente não via isso como uma forma de melhorar o número de passageiros na Praiana. E não vejo e continuo dizendo dessa forma. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é com relação à ligação que eu recebi hoje do Marco, que é o proprietário da Praiana. Ele conversou comigo hoje pela manhã e com relação ao meu comentário que eu digo que ele não tem interesse na integração. Ele deixou claro que essa não é a posição dele e que em momento nenhum ele foi chamado a conversar pelos vereadores, tanto o José Ferreira quanto o Fábio Flor. E nem tampouco ele participou da reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores. Ele diz que não participou das reuniões, mas em momento nenhum ele disse para mim que ele é contrário, que ele é a favor da integração. Ele não é a favor nem contra, ele não participou. Deixar isso bem claro, porque eu tenho certeza que ele vai ver de novo esse meu comentário e ele vai entender o que eu quero dizer. Ele disse que tem que passar por um processo muito mais amplo de discussão, porque não é tão simples assim. Ele acha que é muito difícil e precisa de um estudo muito grande para que isso possa ser concretizado. Talvez por isso tenham dito para mim que ele pensa nesse projeto só para daqui a muitos anos. e ele diz para mim que não foi comunicado e não foi chamado para conversar. Então está aí a correção da informação. Mas se for chamado para conversar, pelo que eu entendi, não vai mudar o que eu disse aqui. Legal, Lacerda. Está bem esclarecido, então. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. E você vai ver a seguir como é o ousado projeto de revitalização da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos. E aí